Vamos sortear agora? Tá valendo então? O que é que eu vou sortear dois e um par de ingressos? Mesa? Vou dar uma mesa, não vou dar mesa, vou só emprestar, você vai sentar ali nas cadeiras da mesa e vai curtir um forró no Sindicato dos Metalúrgicos, que é sábado agora, gente! O Sindicato traz alegria, o Sindicato traz o sim de forró com a banda Toque Especial. Gostou? Quer quatro ingressos? Dá direito a quatro cadeiras e a mesa? Beleza? Pode mandar agora pelo WhatsApp ou então pode ligar. Escreveu eu quero, vai ganhar. Só no programa de sexta, hein? Eu quero. Ou, se preferir, você pode ligar no fixo 25341234. Neto, eu quero. Pode ligar agora. Ligou, ganhou. Quatro convites, direito a mesa e quatro cadeiras para continuar o forró. Sábado agora, lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Quer? Estamos ao vivo, 19h49. Mostra o WhatsApp para nós. Pode mandar no WhatsApp, eu quero, hein? Manda no WhatsApp, eu quero. Vai! Valendo. Enquanto o pessoal vai ligando, vai mandando. Vamos para o intervalo. Eu vou no ritmo do forró. Não sai daí. Voltamos já. Ô, Neto, quem ganhou? Quem ganhou? Ah, ganhou. Está aqui. Bora lá. Ganhou, sim, de forró. É o Elias. Elias foi o primeirão que mandou. Bom, Elias. Eu quero. Pode convidar mais três pessoas. Você vai curtir o forró da hora. É VIP, hein? Está com a mesa ali, com as cadeiras. É VIP, hein, meu amigo? Oferecimento Sindicatos Metalúrgicos.